Quer dizer então que você curte umas bruxarias? Eu acho que você veio pro lugar certo. Meu nome é Pedro Leal e sejam todos muito bem-vindos ao canal Isso é Real. Hoje a gente vai falar do processo de mais uma montagem surreal, daquelas que tem uma pegada um pouco mais artística e tal, que é a dessa bruxinha meio burrada que vocês estão vendo na tela aí. A estética que eu tentei trazer pra essa bruxinha foi aquela coisa meio Harry Potter, de bruxaria, que é uma coisa meio, um pouco medieval ali, mas puxando ali pra uns tons de terra, né? Um negócio mais terroso e tal, que a gente tá bem acostumado a ver. Senhor dos Anéis também, né? Tem bem essa tonalidade, essa pegada de design, que eu acho muito interessante pra coisas de magia, de bruxaria em geral. Eu acho que combina muito bem. Vamos ver então quais foram as imagens que eu usei pra fazer o processo dessa montagem? Bora! Mas antes, antes de mais nada, se você já puder deixando o like aí no vídeo, ajuda bastante o canal, viu? Vamos lá ver essas imagens então, bora! As imagens que eu usei de base são essas aí que vocês estão vendo na tela, né? E como eu comentei, eu tentei puxar pra essa estética meio medieval, né? Um negócio meio antigo, estilo Senhor dos Anéis e tal. E por isso que eu peguei esses livros aí, né? Que capa de couro, eu acho que remete muito a essa coisa de livro antigo, né? Livro místico, velho e tal. As velas ali também, principalmente essa vela que tá sendo apagada, esse castiçal dela, né? Esse suporte dela é bem bonito, né? Dá essa ideia medieval, antiga, pá. A modelo ali eu já encontrei ela desse jeito, né? Vestida de bruxa, emburrada e tal, olhando pro nada. Foi difícil pra caramba cortar ela, inclusive, porque como vocês podem ver, ela tem cabelo branco, no fundo branco, ela é branca também. Então, deu um pouco de trabalho, mas deu tudo certo. E ali a biblioteca também, de fundo, né? Cheio dos livros ali, a escadaria e tal. Vamos ver como é que eu fiz essa mistureba toda na nossa speed art? Bora lá! De cara, o que é o mais importante nesse início dessa montagem? Pra mim, foi encaixar tudo dentro da perspectiva certa. Então, no caso aí, eu puxo uma linha guia ali do Photoshop, onde eu considero que é o ponto, a linha do horizonte dessa imagem, né? Porque a partir da linha do horizonte, eu consigo encaixar melhor os elementos ali, seguindo uma perspectiva meio de zóio. Mas, como que eu sei aonde é a linha do horizonte de uma imagem, né? Por exemplo, essa aí da biblioteca. Vocês podem reparar que quando vocês veem uma imagem, normalmente você consegue ver as partes de cima das coisas e as partes de baixo de outras coisas. Tudo que você consegue ver a parte de baixo, tá acima da linha do horizonte. E tudo que você consegue ver a parte de cima, tá abaixo da linha do horizonte. A linha do horizonte de uma imagem, normalmente, é onde você vê as coisas retas. Então, por exemplo, no caso dessa biblioteca que a gente tá usando aí do começo. Essas cadeiras, né? Essas coisas que estão mais pro chão, que você consegue ver a parte de cima, estão pra baixo da linha do horizonte. E ali a escadaria, né? Os livros que estão um pouco mais acima, tal, que você consegue ver eles um pouco mais de baixo, eles estão pra cima dessa linha do horizonte. Então, eu traço essa linha bem ali na meiuca, né? Onde as coisas parecem que estão mais no meio. E eu encaixo a modelo por cima também, buscando justamente isso nela também. Então, é perceptível que os ombros dela ali são mais ou menos a linha do horizonte da foto dela, né? E encaixando ela ali, eu começo a buscar a motivação dessa foto, né? Porque qual que é a motivação dessa bruxa? Eu já encontrei essa imagem dessa modelo aí nessa roupa, desse jeitinho já. Ela já tava chateadona e tal. E... mas por quê? Por que ela estaria chateada, né? Então, eu busco nessa montagem também, explicar, fazer uma narrativa visual, né? Com essa imagem. Então, ela tem que ter um motivo pra estar chateada. E pensando, né, nessas coisas que eu vou montando o cenário ali, né? E aí eu tenho essa ideia de fazer, de repente, ela numa biblioteca, porque ela tem que estudar, né? Ela precisa estudar magia por algum motivo. Mas ela não tá muito afim, né? Então, ela tá meio entediada, tá meio chateada e tal. Tá meio que matando o tempo ali. E é daí também que sai essa ideia de escrever na fumaça ali, tédio, né? De um jeito bem bacana ali, pra, tipo, dar a ideia também de que não é só uma pessoa fantasiada, né? Tem algo mágico acontecendo na foto ali também, que é tipo a fumaça virando palavras. Isso só pode ser bruxaria. Então, eu achei bem interessante esse detalhezinho também. E esse é o monstrinho, né, dessa montagem que a gente fez. E ele tá até bem avançado, na verdade, né? Os monstrinhos que eu costumo fazer, eles não tem nada tão bem definido normalmente, né? Nessa imagem aí que vocês estão vendo, a iluminação já tá quase toda como devia ficar mesmo e tal, né? Eu já deixei quase tudo certo. Só falta mesmo fazer os refinamentos finais ali da imagem. Eu iniciei esse processo fazendo ali os tratamentos na modelo principal, né? Recorto ela, dou uma atenção especial pro cabelo, igual eu comentei ali, né? Esse cabelo branco dela ali naquele fundo. Foi difícil, mas vamos lá. Eu dei umas desenhadinhas ali nos fios de cabelo e tal. Acabou que deu tudo certo. E eu começo a refinar esse fundo aí e é aquela questão da ambientação medieval, né? Essa iluminação que eu tentei passar na imagem, né? Junto com os elementos ali, os cenários, os livros e tal. É muito costumeiro em bruxaria isso, né? Em filmes, né? Que normalmente você retrata bruxaria. Não sei exatamente de onde veio essa estética, de onde surgiu, quem que cunhou essa coisa de que uma bruxaria pode ser medieval e tal. Provavelmente são as histórias, né? Eu acho que história de bruxaria tem muito isso de ser coisa antiga, coisa medieval, né? Mas apesar de que, de repente, um conceito de, sei lá, uma bruxa no futuro, né? Uma bruxa cibernética e tal, poderia ser interessante também. Aí pode ser algo que eu explore em outros momentos. Eu acho que quando a gente fala de bruxa nos tempos atuais, por exemplo, né? Acaba caindo muito naquela coisa, de repente, da série da Sabrina, né? Que é o próprio repórter também. Que você tem o mundo real com as coisas do jeito que a gente conhece e um mundo abstrato, né? Uma outra realidade ali onde a bruxaria acontece e é tudo meio diferente. Enfim, eu tentei puxar o máximo de referência nesse sentido pra dentro da montagem. E quando eu fui resolver melhor a parte da iluminação da imagem, eu precisei fazer aquela pergunta que a gente sempre se faz. De onde que tá vindo essa iluminação, né? Principalmente quando você tá fazendo uma coisa mais artística, né? Essas montagens, né? Que eu pego um bicho daqui, uma imagem daqui, um fundo de lá. Você tem que entender o que tá acontecendo com a iluminação. Então, de onde ela tá vindo, no que ela tá batendo, qual que é a fonte de luz. Nesse caso aí, eu queria uma imagem que fosse escura, mas que tivesse ali uma iluminação quente, né? Em alguns pontos mais interessantes ali. E eu queria também que fosse algo que, de repente, visse de baixo pra cima, né? Porque isso dá um visual meio misterioso, né? Dá uma estética mais misteriosa quando você pega essa luz de baixo pra cima, assim, né? Porque não é algo que a gente tá acostumado a ver. A gente tá acostumado a ver a luz de cima pra baixo. Então, quando você bota de baixo pra cima, já dá um clima bem mais de mistério, um negócio bem mais diferenciado. E eu testei bastante, na verdade, a iluminação, principalmente na etapa do Monstrinho. Mas eu chego nessa ideia aí de que a iluminação... Você não necessariamente tá vendo de onde é que tá vindo, né? Então, eu não enchi tudo de vela, por exemplo. Mas subentende-se que você tem uma iluminação principal ali na esquerda, né? De repente, um candelabro maior ali na biblioteca que tá iluminando esse canto que ela tá. As velas ali que tão aparecendo. E, de repente, mais umas velas no chão ali, né? Que fazem essa luz saindo, emanando ali do chão, né? Terminado essa parte aí da iluminação, só faltou eu dar um trato especial ali na parte da fumaça ali, né? Que tá saindo as letras, né? O tédio. Só que assim, quando eu cheguei nessa parte, o meu arquivo, ele já tava bem pesado. Eu já tinha feito bastante coisa e eu cismei de fazer um smart object com essas letras aí, tentar botar um leak fly e não deu muito certo. Só que assim, depois eu me resolvi com o Photoshop ali, rasterizei a camada e acabou que deu certo com a camada rasterizada, meter o leak fly ali e fazer as deformações que eu precisava fazer pro negócio encaixar dentro da fumaça, né? Então assim, no fim, ficou tudo certo. E é assim que fica a nossa montagem final, né? A nossa imagem final da bruxinha. Gostei pra caramba. Eu gosto muito dessa estética de feitiçaria, de bruxa e tal. Eu gostei, eu fiquei satisfeito com o resultado, né? Eu acho que eu consegui colocar bastante dessa estética maneira de bruxaria dentro da imagem. E aí, você mudaria algo nessa imagem? Você acha que alguma coisa, algum ponto você poderia fazer melhor, poderia fazer diferente? Deixa aí nos comentários que eu sempre leio todos e vamos analisar, vamos conversar sobre isso. Gostou do vídeo? Clique no curtir e se inscreva no canal. E você tá afim de ver também mais montagens surreais igual essa que eu faço dos negócios malucos e tal? Clica no card que vai estar aqui em cima, que você não vai se decepcionar, isso eu prometo. Então, por hoje é isso. Valeu, até mais. Tchau, tchau.